Olá, queridos amigos do TEC, aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Estamos de volta com mais uma aula sobre Direito Civil. No dia de hoje, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre Responsabilidade Civil. Na aula de hoje, vamos estudar um tema relevantíssimo, tanto para concurso público, quanto para a prática jurídica, provas objetivas e também provas subjetivas, que são as causas excludentes de responsabilidade civil. Será o que seria possível excluir uma responsabilidade civil? Esse assunto é muito importante, além da prova objetiva, também na prova subjetiva, porque são matérias de defesa do réu. Então, o réu pode alegar como causa de exclusão da sua responsabilidade civil, esse tema que nós vamos estudar hoje. Então, fica aqui comigo, que eu tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa para você. Então, vamos lá. Maria Clara, quais são as causas de exclusão de responsabilidade civil? Quais são as causas excludentes de responsabilidade? Aqui comigo no slide. Causas excludentes da responsabilidade civil. 1. Estado de necessidade. 2. Legítima defesa. 3. Exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. 4. Caso fortuito e força maior. 5. Culpa exclusiva da vítima. 6. Fato de terceiro. Na aula de hoje, vamos estudar as duas primeiras causas de exclusão da responsabilidade civil. Depois, em outros blocos, vamos dando continuidade a esse assunto. Então, vamos lá. Onde que existe previsão legal dessas causas excludentes de responsabilidade? Artigo 188 do Código Civil, aqui comigo no slide. A legítima defesa do estado de necessidade tem assento legal no artigo 188 do Código Civil. Artigo 188. Não constitui ato ilícito. Ou seja, é um ato lícito. É um ato jurídico de acordo com o direito. 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. E 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo eminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. do perigo. Então, a legítima defesa do estado de necessidade, se te perguntarem, está no artigo 188.1 do Código Civil. Então, não constitui ato ilícito. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. E aqui, pessoal, no direito civil, nós pegamos emprestados os mesmos conceitos de estado de necessidade e legítima defesa do Código Penal. Então, por isso, não vamos aprofundar nesse assunto aqui. Nós, civilistas, fazemos uso desses conceitos aí amplamente estudados em direito penal em relação ao estado de necessidade e legítima defesa. Agora, a gente sabe que a regra, a regra todo mundo sabe que não é um ato ilícito. O que é um ato ilícito, o dano que decorre ali do estado de defesa, da legítima defesa ou do estado de necessidade. A pergunta é, muito importante para concurso, será que existe responsabilidade civil decorrente de um ato ilícito? Em outras palavras, você que pratica um ato ilícito, ok, um ato legal, de acordo com o direito. Mesmo assim, um ato ilícito pode gerar responsabilidade civil ou não? Somente os atos ilícitos que geram responsabilidade civil. E aí, o que você responderia na prova? A resposta é positiva. É possível, sim, ter responsabilidade civil, ainda que o ato praticado seja lícito, seja de acordo com o direito. Mas, Maria Clara, eu não entendo como que isso é possível. Você poderia me dar um exemplo? Claro, vamos aqui comigo. Imagina que você está trafegando o seu veículo, está dirigindo o seu veículo ali, quando simplesmente passa uma criança de 4 anos na sua frente ali, na sua frente do carro, do nada, não é faixa de pedestre, não é nada. Do nada, você está dirigindo, você depara com uma criança passando em frente do carro. E aí, você tem que fazer a seguinte escolha. Ou você atropela essa criança e pode matar essa criança, ou você colide com o veículo do lado, joga o volante ali para o lado, e o veículo está estacionado corretamente ali na faixa, e colide com esse veículo. Então, você só tem duas opções, você está dirigindo ali corretamente, de acordo com a velocidade, tudo certinho, quando passa uma criança correndo do nada. A criança estava jogando bola, a bola caiu, essa criança foi buscar a bola, saiu correndo ali sem olhar para o lado. E se você não virar o volante e colidir com esse carro, porque tem um carro do lado, você mata a criança. E aí, qual seria a sua escolha? Bem possível que você iria fazer uma escolha trágica, claro, mas ao invés de matar essa criança, ou atropelar essa criança, e correr o risco de matar essa criança, é preferível que você colida com o carro que está ali parado, porque são proporções diferentes. É muito mais fácil eu reparar um dano material ali de um veículo do que matar um ser humano, claro, óbvio. Então, você faz isso. Você, ao invés de matar uma criança, que estava passando na frente do seu veículo, você decide que vai virar o volante e acaba colidindo com o carro de terceiros. Nessa situação, você agiu em estado de necessidade. Por que você agiu em estado de necessidade? Porque você acabou colidindo com o carro de terceiros, ou seja, você acabou gerando danos materiais, porque você evitou um dano maior, que seria a morte de alguém. Você estava evitando um perigo iminente ali. Então, você agiu de acordo com o direito. Você agiu de forma lícita. Esse seu ato de desviar da criança e acabar colidindo com o carro que estava ali estacionado, é um ato lícito, é um ato de acordo com o direito. É claro que é preferível que você colida com o veículo, ao invés de matar alguém. Isso aí está certo, está de acordo com o direito. Agora, a pergunta é, e esse terceiro que teve o seu carro colidido, teve danos materiais no seu carro, ali no para-choque, na lanterna, na lateral do carro, teve danos materiais. Esse terceiro estava com o seu carro parado num lugar correto. Essa pessoa vai ficar prejudicada? O que você acha? Ou você, ainda que tenha praticado um ato lícito, porque você somente colidiu no carro dessa pessoa para evitar uma lesão maior, para evitar de matar uma criança, por exemplo, que estava passando na frente, você vai ter que indenizar os prejuízos que essa pessoa dona desse carro sofreu ou não? Não vai ter que indenizar porque o ato que você praticou é lícito? Foi um ato em estado de necessidade. O que você acha? De acordo com o Código Civil, você vai ter que sim indenizar essa pessoa, ainda que essa indenização decorra de um ato lícito, um ato de acordo com o direito. Porque essa terceira pessoa não vai poder ser prejudicada. E aí você pode estar pensando, mas Maria Clara, então eu vou sair prejudicada? Porque eu agi em estado de necessidade, meu ato foi lícito. E o pai dessa criança, que deixou essa criança sem uma supervisão, que deixou ela sozinha, será que esse pai não poderia ser responsabilizado? Sim, você vai ter que indenizar os danos materiais suportados por essa pessoa que estava com o carro lá parado, o para-choque, a lanterna, você vai ter que indenizar. Porém, você vai ter direito de regresso em face do verdadeiro causador do dano, que no nosso exemplo é o responsável legal por essa criança, que deixou ela sozinha, sem assistência, sem estar ali historiando as ações daquela criança. Então, é possível uma responsabilidade civil em decorrência de um ato lícito? Sim, é possível, se eu te perguntar na prova. Você vai ter que pagar, você vai ter que indenizar os prejuízos sofridos pelo dono desse carro que estava lá parado. No entanto, você vai ter direito de regresso depois que você pagou esses prejuízos, depois que você indenizou, você vai ter direito de regresso em face do responsável legal da criança. ele vai ter que pagar para você esse valor que você gastou para indenizar o dono do veículo que estava parado ali no nosso exemplo. Então, resumindo aqui no slide que a gente falou, se o terceiro atingido, que aí no nosso caso foi o veículo que estava parado ali, não foi o casador da situação do perigo, ou seja, a pessoa estacionou o carro dela certinho na faixa, não foi ela que causou esse dano. Você agiu em estado de necessidade porque desviou o seu carro e acabou colidindo com o veículo que estava parado para não matar a criança. Você estava em estado de necessidade. Ou agressou por legítima defesa. Pode ser um caso de legítima defesa também. Vai poder exigir indenização do agente cabendo a este ação regressiva contra o verdadeiro culpado. Onde está isso, Maria Clara? Artigo 929 e 930 do Código Civil Brasileiro. Responsabilidade civil em decorrência de ato licito. Poderíamos dizer, então, neste caso, haver responsabilidade civil decorrente de um ato lícito. Não poderá haver responsabilidade civil se o agente atuar no exercício regular do direito. Aqui é outra hipótese de exclusão da responsabilidade civil. Nós vimos que a legítima defesa é uma hipótese de exclusão da responsabilidade civil. O estado de necessidade também é uma hipótese de exclusão de responsabilidade civil. Agora, exercício regular do direito também o é. Mesmo dispositivo. Artigo 188 do Código Civil. Não constitui atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Trouxe para vocês uma jurisprudência do STJ que trata desse assunto. Aqui comigo no slide. De todo modo, independentemente da via eleita pelo credor, a inscrição dos nomes dos devedores solidários em bancos de dados de proteção ao crédito em razão do incontroverso e inadimplemento do contrato não se reverte de qualquer ilegalidade, tratando-se de exercício regular do direito de crédito, recurso especial conhecido e não provido. Ora, se você está devendo e aí o seu credor escreve seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, órgãos negativos, claro, com as formalidades, com a sua notificação, etc. Isso não é um ato ilícito. Isso é um exercício regular de um direito. Você tem o direito de escrever nos órgãos de proteção ao crédito o seu devedor. Isso aí não há que se tomar em responsabilidade civil. Seu devedor não vai poder ajuizar uma ação, vai até poder ajuizar a ação, mas não vai ter isso, porque você vai poder alegar lá na sua defesa que trata-se de um exercício regular do direito, porque a lei não permite. Ora, se alguém está me devendo e não paga, um dos meios coercitivos de fazer com que essa pessoa pague é escrever esse nome, o nome da pessoa, nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que esse nome vai ficar sujo. A pessoa vai ficar com o nome sujo na praça e aí vai ter dificuldade de contrair empréstimo nas instituições financeiras, de alugar um imóvel e assim por diante. Então, não há que falar em responsabilidade civil. O seu devedor não vai poder, vai até poder ajuizar a ação, mas não vai ter êxito de cobrar de você danos materiais, danos morais, porque você agiu assim no exercício regular de um direito. Sobre o estrito cumprimento do dever legal, segundo a nossa quarta situação, na verdade, de causa de exclusão de responsabilidade civil, já teve a oportunidade de asseverar o grande José Frederico Marques, tratar-se em verdade de situação de exercício regular de direito. Então, aqui José Frederico fala que o estrito cumprimento do dever legal, aqui para nós, que muitas das vezes em direito penal é feita essa diferenciação, por que não tem essa previsão no Código Civil Brasileiro? Porque é, na verdade, uma situação de exercício regular de direito. Aqui no slide. O próprio cumprimento do dever legal não explica no artigo 160, que era o artigo do Código de 1916, que está agora no artigo 188 atual, nele está contido, porquanto atua no exercício regular de um direito reconhecido aquele que pratica um ato no estrito cumprimento do dever legal. Então, o que está querendo nos dizer aqui José Frederico Marques? que eu não tenho previsão no Código Civil de estrito cumprimento do dever legal, por que eu já tenho a previsão do exercício regular de direito, que seria a mesma coisa. Então, se te perguntar na prova por que não existe previsão legal no Código Civil, você já tem aqui a resposta, que foi extraída do livro de Carlos Roberto Gonçalves em responsabilidade civil. Outra causa importantíssima aí de exclusão da responsabilidade civil. Caso fortuito e força maior. Tenho certeza que você já estudou isso, já ouviu falar sobre isso. Aqui comigo no slide. Artigo 393 do Código Civil. Pessoal, faço questão de trazer aqui os dispositivos do Código Civil, porque você pode vir a ser convidado, tanto numa prova discursiva, quanto numa prova oral é apontar onde está essa previsão no Código Civil. Então, é muito importante saber os dispositivos legais. Artigo 393 do Código Civil. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo 1. Caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir. Então, o que é que o Código Civil está querendo nos dizer? Que, em regra, a pessoa não responde em decorrência de caso fortuito ou força maior. Com exceção, existe possibilidade de alguém responder por caso fortuito e força maior? Sim, existe responsabilidade. Quando? Se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Em outras palavras, se existir um contrato, por exemplo, que a pessoa responde por casos fortuito e força maior, aí sim vai haver responsabilidade civil. Mas a regra é que não. A regra é que o caso fortuito e força maior é uma causa de exclusão de responsabilidade civil. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque em provas de concurso mais elaborados, as bancas examinadoras costumam cobrar essa diferenciação aqui. Tá bom, já sei que a regra, caso fortuito e força maior, excluem a responsabilidade civil. São causas de exclusão da responsabilidade civil. Mas se for caso de fortuito interno ou externo, existe uma diferenciação? Existe sim, e eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Olha aqui comigo no slide. Distinção entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito externo, que é um evento exógeno, rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil. Em outras palavras, no entender do STJ, se tratar de um fortuito interno, ainda assim vai existir responsabilidade civil. Para o STJ, só exclui a responsabilidade civil se for um fortuito externo à atividade desempenhada. Se for um fortuito relacionado à atividade desempenhada, aí não vai ser causa de exclusão da responsabilidade civil. Só o fortuito externo, que é causa de exclusão da responsabilidade civil. O interno, não. Maria Clara, não entendi isso. Vamos aqui comigo. Eu fiz questão de trazer para vocês uma jurisprudência do STJ que explica de forma muito didática esse assunto. Aqui comigo. O assalto à mão armada em transporte coletivo, segundo jurisprudência do STJ, tem sido encarado como evento de natureza fortuita, com efeito de excluir a responsabilidade civil. Então, por exemplo, se você está lá no ônibus e existe um assalto à mão armada, entram pessoas fortemente armadas ali e assaltam seu celular, sua bolsa e tudo. Essa empresa de transporte coletivo vai responder ou não vai? Isso aí é caso de fortuito interno? É inerente àquela atividade de prestação de transporte coletivo? Ou é um fortuito externo que não tem nada a ver com a atividade de transporte coletivo e por isso vai ser uma causa de exclusão da responsabilidade civil? Continuando aqui. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior é no sentido de que o assalto à mão armada dentro de coletivo constitui fortuito afastar a responsabilidade da empresa transportadora pelo evento danoso da ida corrente para o passageiro. Embaixo de declarações acolhidos com efeitos infringentes para superar a intempestividade conhecendo o agravo para dar provimento a recurso especial. Então, o que a gente observa com as jurisprudências do STJ? Que quando esse fortuito está relacionado à atividade desempenhada, ele é considerado um fortuito interno, portanto, não é causa de exclusão da responsabilidade civil. Por outro lado, quando esse acontecimento, caso fortuito, fosse o maior, não for relacionado com a atividade, ele é considerado um fortuito externo e é causa de exclusão da responsabilidade civil. No nosso exemplo, era o que? O que estava envolvido? Era uma empresa de transporte coletivo. Então, por exemplo, uma empresa de ônibus ali, que faz transporte de pessoas de um bairro a outro para uma cidade. E é comum, infelizmente, no Brasil, ocorrer assaltos à mão armada em ônibus. E aí, será que essa empresa tem o dever de vigilância ou isso não é caso de segurança pública? Cabe ao Estado providenciar essa segurança? Entendeu o STJ que trata de fortuito externo, um assalto à mão armada em transporte coletivo, de forma que a empresa transportadora não tem responsabilidade civil. É uma causa de exclusão de responsabilidade o assalto à mão armada. Vamos lá para mais uma causa de exclusão da responsabilidade civil, que é a culpa exclusiva da vítima. A exclusiva atuação culposa da vítima tem também o condão de quebrar o nexo de causalidade, eximindo o agente da responsabilidade civil. Como assim, Maria Clara? Me dá um exemplo aí para facilitar essa compreensão de causa de exclusão da responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima. Mais uma vez, você está dirigindo ali seu veículo automotor em velocidade adequada, na via adequada, tudo correto, tudo de acordo conforme determina aí a legalidade. Acontece que do nada, do nada, você está dirigindo e aparece uma pessoa e choca com você, vem de uma vez com você assim, vem com a moto de uma vez, você está dirigindo um caminhão na BR, tudo correto, vem uma pessoa com a moto e bate de frente com você, tentando se suicidar. Caso trágico, que já existiu várias vezes. Imagina, isso, você tem culpa disso ou você pode alegar culpa exclusiva da vítima para excluir a sua responsabilidade civil. Você pode sim alegar culpa exclusiva da vítima, porque você estava ali dirigindo seu caminhão de acordo com as normas previstas na lei, tudo correto, velocidade correta, seu caminhão revisar, tudo certo e do nada, do nada, num lugar que você nem conseguia ver ou desviar, vem uma terceira pessoa de moto acelerando o máximo que a moto dá e bate de frente com você. Essa pessoa estava tentando se suicidar. E aí, você vai poder alegar em matéria de defesa culpa exclusiva da vítima? Sim, claro, com certeza, nesse caso, você vai alegar culpa exclusiva da vítima. Ora, você não teve culpa nenhuma, você estava ali dirigindo seu veículo, trabalhando, enfim, veio alguém do nada acelerando tudo para bater de forma intencional com vontade de suicidar no seu veículo. História trágica e que, infelizmente, acontece aí no nosso Brasil afora. Trouxo para vocês, claro, uma jurisprudência do STJ sobre culpa exclusiva da vítima como uma causa de exclusão da responsabilidade civil, aqui comigo no slide. Processo ao civil, agravo interno, agravo ríquo especial, recurso manejado sob a exce do novo Código de Processo Civil, ação de indenização por danos morais, acidente de trânsito, responsabilidade civil, olha só, culpa exclusiva da vítima, resumo de fatos e provas e inviabilidade. O Tribunal Estadual, ao reconhecer a culpa exclusiva, aceitou que a causa determinante para a ocorrência dos danos físicos sofridos foi a conduta assumida pela própria vítima, que teria se dependurado no espelho retrovisor do ônibus. Seguida de queda, não imputava o motorista. Alterar as conclusões do acordo impugnado, exigiria a inclusão fástica provatória em afronta à Súmula 7 do STJ. Então, aqui no caso, foi reconhecida a culpa exclusiva da vítima, o que ela fez? Dependurou no espelho retrovisor do ônibus, que aí caiu e não foi uma culpa do motorista, foi culpa exclusiva da vítima, causa de exclusão da responsabilidade civil. Outra causa de exclusão da responsabilidade civil, fato de terceiro. Também, o comportamento de um terceiro, que não seja o agente físico do dano e a vítima, pode romper o nexo jurídico causal, excluindo a responsabilidade civil. Aqui, não é nem o autor do dano e nem a vítima que deram causa a essa exclusão de responsabilidade civil. mas foi uma terceira pessoa. Imagina a seguinte situação, você é artista, você está sempre ali em peças teatrais. E aí, na cena de hoje, você vai fazer o papel de um bandido, de um assassino. E, para tanto, você tem uma arma de brinquedo ali, uma arma que é utilizada para essa cena e que não tem munição. É uma arma que está sem munição, é uma arma de verdade ali, mas você está usando como um brinquedo porque está sem munição. E tem um momento lá na cena que você dá o tiro, você dá o tiro ali na pessoa que você vai assaltar. Tudo ali no teatro, tudo correto. Só que aí vem uma terceira pessoa de má fé e coloca uma munição nessa arma. Você não sabia, pasma, você está ali achando que você está encenando no teatro fazendo uma cena maravilhosa que você é o assaltante aquela coisa toda, você é acostumado a fazer essa cena, sabe que imagine que essa arma não tem uma munição, claro que o dia que você ia imaginar uma coisa dessa, ninguém conferiu antes. E aí uma terceira pessoa de má fé colocou a munição nessa arma. Na hora que você vai dar um tiro no personagem ali, você acha que só estava puxando o gatilho, que não ia ter nenhuma munição ali, mas tem e aí você mata essa pessoa. Você pode alegar em sua defesa para excluir a responsabilidade civil o fato de terceiro. Qual foi o fato desse terceiro? Uma terceira pessoa estranha a relação, ou seja, não foi nenhum autor nem a vítima, uma terceira pessoa colocou uma munição nessa arma e por isso você acabou matando ou gerando danos a essa pessoa. Outra situação que é possível alegar para excluir a responsabilidade civil fato de terceiro. E claro, como estamos estudando o fato de terceiro, eu não podia deixar de trazer aqui a súmula 187 do STJ que diz o seguinte, a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Maria Clara, nós acabamos de estudar que o fato de terceiro é uma causa de exclusão da responsabilidade civil. O que está dizendo essa súmula 187 do STF? Essa súmula é uma exceção que somente se aplica nesses casos aqui, pelo transportador. Por quê? O transportador nos casos de acidente com passageiro, ele responde ainda que essa lesão tenha ocorrido por um fato de terceiro. Então, o transportador ali que leva pessoas, veio um terceiro, chocou com esse veículo, causou danos a essas pessoas. Ele vai poder alegar causa de exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro? Não vai poder, mas ele vai ter ação regressiva. Ou seja, nosso exemplo, ele estava transportando pessoas, veio uma terceira pessoa ali, um terceiro, colite com o veículo causando lesão a essas pessoas. Ainda que a culpa é de terceiros, ele não vai poder alegar a falta de terceiros. Ele vai ter que indenizar essas vítimas, mas, depois de indenizar essas vítimas, ele vai ter direito de ajuizar uma ação de regresso para reaver esses valores que ele pagou. Mas, primeiramente, quem vai ter que pagar vai ser ele, o transportador, de pessoas. Só depois que ele indenizar essas vítimas, aí sim, ele vai poder ajuizar uma ação regressiva e pleitear esses valores aí, essas indenizações que ele teve de pagar a essas vítimas. Cuidado, isso aqui é uma exceção, muito cobrada em prova, vale a pena relembrar essa súmula 187 do STJ. E aqui, eu trouxe para vocês um assunto interessante, capitaneado pelo professor Pablo Stose, que diz o seguinte, é a teoria do corpo neutro. O que é isso, Maria Clara? Teoria do corpo neutro. É outro exemplo de aplicação de fato de terceiro. É um exemplo no engavetamento no trânsito, teoria do corpo neutro. Olha só, imagina que você está ali no trânsito de São Paulo, ali, aquele tanto de carro, um atrás do outro, e aí, vem uma terceira pessoa e bate no carro que está atrás de você. Você não teve nada de errado, aí você acabou batendo no outro, o outro bateu no outro carro e ele foi indo. Já foi igual aquelas peças de dominó. Cai uma e vai cair uma atrás da outra. Quando ocorre um engavetamento e um carro vai colidindo com o outro, mas quem causou a primeira colisão foi o terceiro. Você que estava lá no meio desse embrólio todo, vai poder alegar causas de exclusão da responsabilidade civil? Vai sim. Segundo o professor Pablo Stouz, isso aqui chama teoria do corpo neutro, você estava com o carro parado e acabou colidindo com o carro da frente porque o carro de trás colidiu em você, o carro de trás tinha um outro carro atrás que colidiu nele e aí, deu aquele efeito, dominou. Isso também é uma causa de exclusão da responsabilidade civil em decorrência de um fato de terceiros. E aí, para finalizar essa aula, trouxe uma jurisprudência importante aqui para nós. O emblemático RESP 54444 São Paulo merece referência. não há de atribuir-se responsabilidade civil ao condutor de veículo que, atingido por outro, desgovernado, venha colidir com coisa alheia, provocando-lhe dano, sendo tal situação diversa daquela em que o condutor do veículo, ao tentar desviar-se de alborroamento, acaba por causar prejuízo a outro. Caso em tela, prejuízo experimentado pelo dono da coisa danificada não guarda relação de causalidade com qualquer atitude volitiva do referido condutor, cujo veículo restou envolvido no acidente como mero instrumento da ação culposa de TC. Nos casos em que não obrigatória a denunciação da LID ao redenunciante, uma vez reconhecida a improcedência do pedido deduzido na ação principal, incumbe arcar com pagamento da verba honorária devida à denunciada e das despesas processuais relativas à LID secundária. Uma jurisprudência do nosso slide anterior que pode sim alegar causa de exclusão da responsabilidade civil em decorrência de fato de terceiros. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido proveitosa para você. Se ficou alguma dúvida, sugestão, até um elogio, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou a inteira à disposição. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!